Se você não encontra uma massa saborosa, que fique assim lisinha, fofinha, deliciosa, para naked cake ou bolos festivos, você acabou de encontrar a massa certa. Eu sou a Carol, você está no canal Carol e Jander Confeitaria, sejam todos bem-vindos. E vamos fazer essa massa muito simples e muito fácil. Ela é feita pelo método cremoso, que é mais conhecido por cremagem, quando a gente bate aqui açúcar e manteiga, mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Eu estou utilizando aqui margarina 80 lipídios, sim! Não estou utilizando manteiga, porque eu quero ensinar essa massa para vocês também, que dá certo. Vou colocar aqui os ovos e o açúcar, e vou bater isso aqui por mais ou menos uns 5 minutos, vai ficar um creme bem clarinho e bem fofinho. O que acontece? Essa massa aqui que a gente trouxe para vocês, ela é massa para bolos de festa, ela tem um sabor muito maior do que as outras massas de método espumoso, e ela vai deixar aí todo o seu bolo mais harmônico, vai ficar uma massa mais bonita também no corte e tudo mais. Essa massa aqui, com certeza, ela vai te conquistar, porque ela fica muito saborosa, e como eu falei para vocês, ela fica em camadas perfeitas. E a gente vai batendo até adquirir essa aqui coloração. Então, não tem problema se a pessoa dá uma talhadinha igual a minha, porque eu acabei colocando a margarina gelada, mas está tudo certo. Vai dar certo no final. Então, aqui eu já coloco o leite, esse meu leite está morno, e aqui a farinha de trigo juntamente com o fermento químico. E a gente vai bater isso por mais ou menos uns 2 minutos no máximo, tá? A gente não quer desenvolver o glúten dessa farinha, então a gente não pode ficar batendo, batendo, batendo. Já que essa é uma massa que fica mais cremosa, a gente só vai bater ao ponto de misturar toda essa farinha de trigo aqui. O que acontece? Essa massa, por que eu indico mais para vocês, e a gente utiliza muito nos nossos bolos, não essa daqui, mas a massa amanteigada de método inverso que a gente ensina no nosso curso. Porque todo mundo ama, todos os nossos clientes acham elas mais saborosas, ela é mais segura, você não tem preocupação com a massa, ela não entorta, ela não amassa. Então, assim, ela traz muito benefícios para nós. Então, a gente trouxe uma versão aqui com margarina. Claro que não é a nossa, do nosso curso, mas vocês vão amar também, porque ela é muito fácil de fazer. E a gente sabe que tem muitas inscritas nossas que não têm acesso à manteiga, né? Por ela também ter um custo mais elevado, mas a margarina todo mundo encontra no supermercado. Então, ó, depois que a gente bateu muito bem, olha que lindo que fica. Lembrando, né, que a gente tem que usar uma margarina de boa qualidade, tá? Aqui eu tenho a minha forminha, ela tem 12 centímetros, eu vou passar desmoldante nas laterais e no fundo. Sim, se você não tem desmoldante, aí você vai ter que untar todas as laterais e o fundo. Ou papel manteiga no fundo e nas laterais. Porque a gente quer usar aqui para fazer um naked, então para a gente fazer um naked com aquela aquina perfeita, sabe? Sem migalhas de massa, então a gente precisa untar. Mas você vai me perguntar, mas não vai acabar escorrendo esse bolo? Ele não vai não crescer por conta disso? Não, ele vai crescer sim, porque a gente está utilizando aqui a massa certa. Não é uma massa de método espumoso, é uma massa que ela tem estrutura, e aí vocês vão ver. Aqui eu vou dividir em três formas de 12 centímetros, essa massa. Mas é claro, né, que você vai poder fazer ela em qualquer tipo de diâmetro. Vou colocar depois aqui para vocês, diâmetro de 15, de 20, de 25. E ela fica incrível. Então, fique tranquila aí se você quer utilizar margarina, mas tem medo do sabor. O sabor é o seguinte, você não utiliza margarinas que têm um gosto ruim, porque existem, né? Então, eu indico para você que utilize aí algumas margarinas, que eu vou deixar abaixo aqui. Isso não tem publicidade nenhuma, é somente mesmo por experiência própria, porque quanto mais gosto forte ela tiver, mais um gosto ruim seu bolo vai ter. Então, tem que usar margarinas de boa qualidade, com 80% de lipídio. Já vou dizendo que aquela margarina que tem menos gordura, ela não dá certo, tá? Ela é uma margarina diferente, então não fica muito bom. Dá certo sim você utilizar também aquelas para confeitaria, que eu sei que tem em tabletes, né, que vendem. Aqui onde eu moro não encontro, mas vocês podem ter acesso a ela. Mas eu estou utilizando uma margarina comum mesmo, que tem 80% de lipídios. Então, a gente vai levar para o forno, 170 graus, por mais ou menos 30 a 35 minutos. E aqui eu já quero mostrar para você, ó. É só você jogar ela aqui, entre aspas, né, você vai virar e ela já sai totalmente. Não precisa passar faquinha, nada. Ela já sai assim. Essa daqui minha ficou mais curadinha, porque eu acabei esquecendo ela no forno. E aí, ela ficou mais escurinha. Mas está tudo certo, não queimou, e é isso que importa. Essa aqui minha cresceu mais, porque sim, eu no final acabei raspando muito a tigela e essa aqui ficou com mais massa. E aí, olha só, a gente vai ficar com três discos, né, porque o nosso Naked vai ter duas camadas de recheio. Hoje você vai aprender a massa e no outro vídeo você vai aprender o recheio e a montagem desse Naked. Então você comenta aqui abaixo se você quer aprender esse bolo completo, porque é um bolo incrível. Você pode vender muito ele. Agora está chegando o final de ano e ele também é presenteável para qualquer ocasião, em qualquer data. Então, olha só, essa massa, ela é incrível. Olha essa lateral. Eu ranquei o topinho desse aqui para vocês verem como que ela fica. Fica desmanchando, fica fofinha, maravilhosa. Fora o sabor que fica incrível. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Não perca o próximo vídeo para aprender esse bolo completo. Que Deus me abençoa grandemente a sua vida. E até a próxima.